Fuzilando um rebelde Sargento, é urgente que esta mensagem atravesse as linhas inimigas E isso só pode ser feito por um pombo-correio Pombo-correio? Ah, isso é impossível, senhor Impossível? Por quê? Ah, lhe dê uma olhada, senhor Todos os nossos pombos foram abatidos Só o que restou foi aquele pequeno pássaro amarelo É, nós realmente estamos bem inferiores ao nosso inimigo Eu acho que ele está falando isso se referindo a ele mesmo Não quero saber, é problema seu Faça com que esta mensagem chegue imediatamente ao general Li a qualquer custo Sim, senhor Malditos Yankees Pronto, esta é a sua chance Preparar para te colar? Contar Até fale logo É melhor eu correr O inimigo está tentando enviar uma mensagem Prepare nosso destruidor secreto de mensageiros Sim, eu acho que eu fui um catinho Yankee Eu acho que eu fui um catinho Yankee Obrigado, está pronto, esta é a sua chance E melhor eu ficar de olho vivo nesse catinho Yankee. Ali está o inimigo homens a atacar. Vamos cercá-lo. Não atirem até ficar em diante dele. Ha! Não me enganou. Por que será que eles puseram o chul tão lá no chul? Opa! Ali está um de nossos navios. Opa! 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 Opa!